Olha, agora é o seguinte, você acredita em assombração? Pois é, olha só, mesmo morto há três meses, Lázaro Barbosa, o assassino que fugiu da polícia por 20 dias, se escondendo na mata, foi aquela confusão toda, né? Ainda assusta os moradores. Seguinte, vai lá no nosso Instagram, arroba SBT Brasília, tem lá nos stories uma enquete pra você dizer se você acredita ou não numa assombração. Daqui a pouco a gente conta aqui, depois da reportagem, qual foi a máxima dessa enquete. Mas agora, ele tá assustando de uma outra forma, né, gente? O Paulo Vítor Tatuzinho e o Laércio Barbosa voltaram em Cocalzinho de Goiás, em Endilânia, pra explicar pra gente que história é essa. Passa pra dentro, criança! Pra dentro, meninos! Ó o Lázaro, vai pegar! Essa cena já se tornou comum na região de Cocalzinho de Goiás. É sempre assim, quando os pais querem chamar a atenção das crianças, gritam pelo nome de Lázaro Barbosa, de 32 anos. O criminoso aterrorizou a região por 20 dias, enquanto era caçado pela polícia, no meio deste ano, após ter matado a família Vidal em Ceilândia. Foi necessário uma força-tarefa de 200 policiais do estado de Goiás e do Distrito Federal, para capturar Lázaro, que acabou morto na operação no dia 28 de junho. Desde o fim da caçada, já se passaram três meses. Mesmo enterrado, Lázaro ainda atormenta Cocalzinho. Alguns moradores acreditam que o espírito do criminoso paga pela região. Aí é só Jesus na causa, né? Ainda não vi não, eu fico doida. O que a senhora faz se a senhora vier a assombração do Lázaro? Chamar por Deus! Ah, ficar assombrado, mas não é tanto assim também não, já vi que ele tá morto. Girassol, povoado de Cocalzinho com pouco mais de 10 mil habitantes, Foi o local que viveu os dias mais intensos, na caçada a Lázaro Barbosa. Aqui, ele foi visto por muitos moradores durante a tentativa de fuga. Por ser um mateiro experiente, Lázaro entrava e saía das chacras e fazendas como ninguém. Também foi aqui, em Girassol, que ele teria contado com o apoio do fazendeiro, Eumi Caetano Evangelista. A região também recebeu a base operacional das polícias, Nessa escola pública, que hoje tem fama de mal-assombrada. Mas nem todo mundo tem medo. Assombração não pega ninguém, não. Isso é, a gente enxerga o cabelo do povo. Quem tem fé em Deus não tem meu mal. Não tem medo lá? Não. Não tem medo de quem morreu, não. Eu continuaria minha vida normal. Tem muitos lá, o que depois dele ficou. Por aqui, alunos e professores, mesmo que de forma tímida, já voltaram à realidade do dia a dia. Mas o silêncio levanta a suspeita de um local mal-assombrado. O fazendeiro Armando, que o diga. Tem muita gente com medo dele. Muito mesmo. Isso não é coisa de Deus, você sabe. Se ele aparecer para a gente, isso é coisa do... Calma, que é de Deus mesmo não. Reza a lenda que a região está mal-assombrada, não só por conta de Lázaro Barbosa de Souza, mas também por conta do irmão dele, que foi morto a tiros por um fazendeiro. Segundo informações, o irmão de Lázaro, Deusdete Barbosa de Souza, que está enterrado aqui neste túmulo, no cemitério de Edilândia, teria assaltado uma fazenda. Foi na hora em que o fazendeiro acabou reagindo e acabou disparando alguns tiros contra Deusdete Barbosa de Souza, que acabou morrendo e foi enterrado aqui. Há relatos de que o cemitério aqui de Edilândia, principalmente na parte da noite e madrugada, é mal-assombrado. É visitado por criaturas do além. E a poucos quilômetros do cemitério, chegamos ao sossegado povoado de Edilândia. Foi aqui que a caçada começou. Mesmo após três meses da morte do maneco, o medo ainda persiste na comunidade. Mas nas ruas, o assunto do fantasma de Lázaro divide opiniões. Se ele aparecesse a mim, poderia eu perguntar o que era que ele queria, foi o que eu fiz com ele, ter um diálogo com ele, né? Fiquei assustada? Fico, né? Ainda mais que só de madrugada, quatro horas da manhã, né? Dá medo. Agora estamos na parte central do município de Cocalzinho de Goiás. Na cidade, localizada a cerca de 100 quilômetros de Brasília, encontramos o simpático Seu Lima. Ele conta que não acredita em assombração, mas ressalta que depois que Lázaro Barbosa de Souza foi enterrado por aqui, até espíritos mudaram de local com medo da assombração do criminoso. O defunto ficou com medo dele e fugiu tudo para o Morro dos Pirineus. Fugiu lá para a Serra dos Pirineus? No bairro onde fica o cemitério da cidade, o aposentado e criador de burros, Seu Tassílio, conta que ficou com medo de Lázaro na época da fuga histórica. No cemitério, a nossa equipe encontrou o Seu José Pereira, o coveiro que no dia 1º de julho enterrou Lázaro, numa cerimônia simples e com poucas pessoas. Seu José conta que a lenda sobre as aparições de Lázaro corre em solta na cidade. Mas para ele, tudo não passa de criações da mente das pessoas. Geralmente nessas coisas aí, a pessoa que causa o próprio medo. Uma folha de qualquer, pode assombrar qualquer um. Depende da situação em que ele está com medo, medo gera medo. Agora, veja só o depoimento do Seu Sebastião. Ele conta que todas as pessoas que passam próximo ao túmulo de Lázaro são surpreendidas por uma surra de ferro na barriga. Eu vejo falar que quando chega lá, ele pega um pedaço de ferro e manda assim no quadrinho da pessoa. A pessoa sai correndo, chega o outro e torna a bater outra vez. Mas eu já falei há muitas vezes, nunca aconteceu nada, nada. É no cair da noite, nesse horário, 19 horas, que o mistério toma conta aqui do cemitério de Cocalzinho de Goiás. Tudo isso por conta do túmulo onde está enterrado Lázaro Barbosa de Souza, de 32 anos. Segundo relatos de moradores, por aqui, nos últimos três meses, desde a morte do criminoso mais procurado do Brasil, Há informações de barulhos no cemitério e também aparições de Lázaro Barbosa de Souza. Inclusive, ao chegarmos aqui bem próximo aonde está enterrado o serial killer, a gente sente um arrepio muito forte na pele. Veja só. Agora, se é lenda urbana ou não, os moradores estão assustados, apavorados, principalmente nesses três meses de morte do criminoso Lázaro Barbosa. Olha, fiquei ali esperando para saber a estatuzinha arrepiar, gente. Quero falar para vocês que eu não acredito não, mas acho que até eu ia ficar arrepiada ali se estivesse no cemitério, tá? Ó, Alessandro Palmier, que foi quem fez as imagens aí também dessa reportagem. E o melhor, gente, Manoel Lima, que disse ali, eu não acredito não, viu? Mas os espíritos até saíram daqui. Então é melhor a gente nem brincar, né? Tchau, 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 tchau.